Qual é o melhor monitor 144Hz do mercado atualmente? Essa é uma dúvida recorrente de quem quer comprar um. Por isso, vamos apresentar para você os 5 melhores monitores 144Hz do mercado atualmente. Aqui você vai conhecer um modelo muito barato, de 24 polegadas e muito mais. Mas antes de conhecer o Top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, pois isso nos ajuda muito a continuar fazendo mais linhas de compras como esse, todas as semanas para você. Iniciando pelo 5º lugar, apresentamos a LG 24GN60R. Para quem está à procura de um monitor bom e barato, essa é a melhor escolha. Equipado com uma tela IPS de 24 polegadas, o monitor oferece uma qualidade de imagem impressionante, com cores mais vivas e reais que permitem enxergar cada detalhe do jogo com clareza e precisão, garantindo que você desfrute uma jogabilidade mais suave e inerciva. Graças à taxa de atualização de 144Hz e o recurso AMD FreeSync, que elimina atrasos e stuttering, proporcionando uma experiência visual sem interrupções. Com um tempo de resposta ultra rápido de 1 milissegundo, esse carinha se torna incrivelmente responsivo aos seus comandos, garantindo que você tenha o controle total do jogo em suas mãos. Além disso, o monitor conta com uma série de recursos exclusivos para gamers, como o Black Stabilizer, que melhora a visibilidade em cenas escuras, o Crosshair, que ajuda na mira precisa, o Dynamic Action Sync, que reduz o Input Lack, e o Motion Blur Reduction, que elimina o desfoque de movimento, proporcionando uma experiência de jogo mais imensiva e competitiva. O monitor é vendido entre R$ 1.627 a R$ 1.835, e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Para o quarto lugar, nós trouxemos a Zoe XL 2411 Caso. Agora, se você procura por um monitor de 24 polegadas com 144 Hz, esse vai lhe atender muito bem. Com uma tela LCD de 24 polegadas, você desfrutará de gráficos nítidos, cores vibrantes, que complementam qualquer ambiente. O monitor conta com uma resolução de 1920x1080, proporcionando uma imagem de alta fidelidade, enquanto seu tempo de resposta de apenas 1 milissegundo o torna ideal para jogadores e cinéfilos, pois exibe imagens em movimento sem ralos ou borrões, proporcionando uma experiência imersiva e suave. Já o recurso DYNAC, Dynamic Accuracy, oferece ação mais nítida durante o jogo, reduzindo o desfoque em cenas de movimento rápido, como tiroteios. Isso permite que os jogadores identifiquem com precisão a posição de mira e os pontos de impacto, melhorando o controle e a precisão durante o jogo. Além disso, o modelo possui modos de jogo personalizados para atender as preferências individuais dos jogadores. O modelo é vendido entre R$ 2.749 a R$ 2.931. Em terceiro lugar, nós temos a Samsung Odyssey G30. Se você deseja um monitor com tempo de resposta ultra rápido, precisa conhecer isso aqui. Com uma taxa de atualização impressionante de 144 Hz e um tempo de resposta ultra rápido de 1 milissegundo, proporciona imagens nítidas e fluídas, garantindo uma visualização suave e sem borrões durante os jogos mais intensos. Sua capacidade de ajuste de altura, inclinação, rotação e pivô permite que você personalize o ângulo de visão de acordo com suas preferências, garantindo conforto durante longas sessões de jogo. A tecnologia AMD FreeSync Premium proporciona uma jogabilidade suave e livre de artefatos visuais, minimizando atrasos, rasgos de imagem e latência de entrada, para uma transição de cenas mais harmoniosa e uma experiência de jogo imersiva. Para garantir conforto durante longas sessões de jogo, o monitor possui o modo Eye Saver, que reduz a emissão de luz azul para manter os olhos relaxados e confortáveis. Por outro lado, a tecnologia Flicker FreePlay remove a oscilação da tela, reduzindo a fadiga ocular e proporcionando uma experiência de jogo mais confortável e livre de distrações. O monitor é vendido entre R$ 1.637 a R$ 1.942, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Para o segundo lugar, nós trouxemos a Arzopa. Agora, se você procura por um monitor com 144Hz portátil, esse carinha vai ser uma ótima escolha. Ele tem uma resolução Full HD e tamanho de tela de 15.6 polegadas, garantindo imagens nítidas e detalhadas para uma experiência visual incrível. Ele se destaca por seu design portátil, que permite que você leve o monitor para onde quiser, seja em casa, na casa de amigos ou em viagens, garantindo entretenimento em qualquer lugar. Embora o modelo não seja curvo, ele é especialmente projetado para atender as necessidades dos gamers mais exigentes, sendo compatível com jogos de última geração, para proporcionar uma experiência visual incrível e imersiva. E apesar de não possuir tela sensível ao toque, sua tecnologia IPS garante cores vivas e ângulos de visão amplos, permitindo descreitar de uma imagem perfeita de qualquer posição. O item é vendido entre R$ 967 a R$ 1.125. E para fechar nossa lista com chave de ouro, nós apresentamos a AOC Hero. Sem dúvidas, esse monitor de 144 Hz custo-benefício é ideal para você. Com bordas ultra-finas e base ergonômica, que permite melhor controle, ajuste e adaptação de altura e ângulo, esse monitor é perfeito para quem pensa em conforto durante seu uso. Ele conta com desempenho excepcional que está aliado à taxa de 144 Hz, tempo de resposta em 1 milissegundo, sem rastros e efeitos fantasmas, reagindo instantaneamente ao que está na tela. Além disso, o aparelho possui a tecnologia IPS, que traz mais visibilidade, garantindo uma melhor experiência de cores e imagens durante suas jogatinas. O monitor é vendido entre R$ 1.637 a R$ 1.825, mas clicando no link da descrição você vai pagar abaixo desse valor. E aí, qual desses monitores você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo amigo que está querendo comprar um monitor 144 Hz. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança.